Olá pessoal, ó, vou fazer um vídeo, vou tentar fazer do passo a passo, pra mostrar pra vocês como é que faz o pato defumado No vídeo anterior, vocês viram que eu limpei dois patos, né, jovens, o pato quanto mais jovem melhor, tanto é que a carne não é tão escura e tá, né Aí a gente limpa o pato, bem limpinho, abre ele pelo peito, não abre pelas costas, abre pelo peito, abre assim, ó, pra ficar formato borboleta que chama A gente abre ele no formato borboleta, ó Aqui tá os dois, tá Aí como que a gente faz? Ontem à noite, né, que eu terminei de limpar ontem à noite, eu já tinha colocado eles na água com o suco da poncã Pode ser suco de laranja, só limão não, gente, limão fica muito forte, ou só se for limão siciliano E aí no limão não pode pôr a casca Aí eu uso, pato combina com cítrico, né, laranja, bergamota, qualquer coisa dessa natureza Eu usei o suco da poncã, ontem, aí hoje eu já vou trocar a água Hoje eu já vou pôr as bandas da fruta, ó Você vai lá no pé, pega a fruta, precisa lembrar o seguinte, toda fruta tem aquele olhinho que a gente tem mania de quando o criança espirrar no olho do outro, né Isso aqui, ó, já não tem mais nessas aqui porque eu tirei tudo A gente tem que pegar a fruta, assim, com casca, esfregar ela bem esfregada na pia ou apertar na mão, assim, até o óleo parar de voar Aquela névoazinha de óleo Lavar bem lavada Aí a gente parte e aí a gente esprega Por que que tem que tirar aquele olhinho da casca? Porque senão amarga Aquele óleo amarga Então a gente tem que tirar ele, não precisa tirar a semente, a semente pode deixar E pode pôr as bandas da casca aqui dentro Essa cor que vocês estão vendo na água não é água suja, é porque eu já espremi bastante suma aqui Isso aqui tira o excesso de sangue da carne do pato, porque a carne do pato tem um sangue muito forte Fica uma carne mais clara e dá um aroma frutado, um sabor frutado Acho que uma das carnes que mais combina com cítrico é pato Muito difícil a gente não ver uma receita, quase todo lugar que tem receita de pato tem ou limão ou laranja Desculpa gente, encostei a mão aqui sem querer O pato recheado com laranja, que eu estou falando para vocês é muito famoso Aqui eu vou fazer isso, água, aí eu vou colocar bastante da fruta Vou espremer para o sumo poder limpar bem a carne E dar aroma, deixar as cascas Aí vou colocar o outro pato Por cima desse né Coloco o outro por cima, aberto Formar de borboleta E vou colocar o restante dos pedaços de fruta Espremer, colocar água E aí eu tenho que colocar assim Colocar água, colocar um peso em cima De modo que fique mergulhado dentro da água Não pode ficar as partes do pato para fora Tem que ficar mergulhado para pegar o sabor E para poder limpar direitinho Tá, isso é fundamental Aqui como eu tenho que filmar e fazer com a Filmar com a mão e fazer com a outra E para poder colocar o peso não vai dar Né, eu vou ter que parar por aqui Mas aí depois eu mostro para vocês direitinho Mas é isso, aqui não tem que pôr sal Nada, nenhuma outra coisa É só isso, só colocar os pedaços da fruta Né, espremer bem o sumo E colocar água até, água limpa, água sem cloro, claro, né É, e colocar água até cobrir A hora que eu colocar o peso aqui, ó Ele afunda, vou colocar um pouco mais de água Até a borda, aí fica Aí eu vou deixar aqui De ontem eu deixei a noite toda Agora já são 13 horas Então eu deixei ele aqui Mais de 10 horas, né Mais de 16 horas eu deixei Agora eu vou deixar aqui Quando for lá pelas 8 horas da noite Eu vou tirar daqui E aí sim, eu vou colocar os temperos Eu vou comprar páprica, os temperos E aí eu vou colocar, né Para poder fazer a cura líquida Que é só para aromatizar a carne Com o cítrico E porque o cítrico amacia a carne também, né E combina muito Sabor de fruta cítrica com pato Combina Como é que eu faço aqui? Fiz essa parte Vou completar a água Aí eu vou colocar Essa forma aqui, ó Cheia d'água por cima Porque ela encaixa lá certinho E vou colocar essa Tábua de carne Que é grande, ó Pesada Em cima Para poder pressar ele para baixo Aí ele vai ficar lá dentro bonitinho Até a noite Quando eu vou mexer nele novamente Aí já para pôr os temperos secos Aí eu dou continuidade no vídeo Então, pessoal E passado o lapso do tempo Né Hoje Já é outro dia Que não deu para fazer ontem à noite Não tem problema ficar Vamos dar continuidade ao pato, né Aqui lembra que eu coloquei na vasilha Coloquei as Tudo que está aí anteriormente, né Agora Eu vou tirar isso daqui Né O peso Vai fazer uma meleca danada aqui Eu vou tirar esse peso E já mostro para vocês o pato Como é que está Isso aqui é uma fase que tem É demorada, né O pato é demorado Aí está assim Bonitinho, né Eu falei para vocês Fica limpinho A carne fica mais clara Fica bem macia É um cheiro gostoso de fruta Que é uma beleza Aí eu vou tirar aqui, ó Colocar em cima da pia para escorrer Depois eu vou dar uma enxaguadinha em cada um, né Para pôr o tempero Aí é isso aqui, ó Tirar o outro Né Aí Eu tiro daqui Agora não pode deixar semente essas coisas, né Porque vai ser Isso aqui fica dispensável, né O líquido aqui a gente dispensa E É isso aqui Aí eu vou mostrar para vocês a parte do tempero, tá Dos temperinhos Olha como fica bonita Fica bem mais claro Bem macio, ó Dá para pegar Não está ruim a luz aqui Porque a janela A luz do sol está entrando pela janela E é isso aqui, ó A pele do pato Eu arranhei muito ela, né Então ficou bem Mas não O que interessa mesmo é comer o bicho, né Bem assadinho Defumadinho Aí é isso aqui Essa fase é essa Aí Eu já adiantei aqui alguma coisa dos temperos Para me mostrar para vocês como é que é Ó Vou fazer o tempero agora do pato Agora tem que temperar Até ali a gente estava só dando uma marinada Né Aqui tem Páprica doce Páprica picante Meio a meio Uma noz moscada ralada Ralada na hora, gente Pelo amor de Deus Noz moscada Aquelas que se comprem em pó Aqui não vale nada Né Gengibre Seco Né Essa aqui é uma misturinha de cominho com coentro Que eu também moí na hora E Essa aqui é a pimenta do rei Tá Tem Alho em floco Grande Desidratado Que vai ficar na água Né Sal Como é que é sal? Sal, gente Assim, ó Para salgar água Isso aqui não é receita de Alguém que é profissional de culinária Eu uso Uma colher de sal Para poder Dessa daqui Dessa colher pequena Para poder salgar um litro de água Senão fica insuportável Depois a gente não consegue comer Se ficar salgado demais Sal de cura São duas gramas Para cada litro d'água Duas gramas de sal Para cada litro d'água Né Se você vai Por exemplo Eu vou trabalhar com cinco litros de água Então eu tenho aqui Dez gramas de sal de cura Aí o que que acontece? Aqui tem Sementes de cominho Bolinha de coentro Cardamomo Zimbro Isso aqui é zimbro Né Tempero pouco usado Muita gente não gosta Mas eu acho muito bom Anis estrelado E cravo Essa parte É a quantidade que a pessoa quiser Gosto de cada um Para dar o sabor que a pessoa quiser Para pôr Para poder ajudar Você pode usar Ou açúcar mascavo Ou mel Aí vai de cada um Açúcar mascavo Se for usar É meia colherzinha dessa Para cada dois litros d'água Ou uma colherzinha dessa Para cada quatro litros d'água É bem pouquinho açúcar Que se usa É bom Então é interessante Eu vou colocar um pouquinho Aqui eu já coloquei Sal de cura na água Né Aí eu vou diluir esse sal Bem diluído mesmo E vou Por Na água Água limpa Sem cloro Preferencialmente Pode ferver Pode ferver a água Antes Se não tiver segurança Da água Pode ferver a água Antes Deixa esfriar E depois prepara Aí prepara naquela vasilha Põe os bichinhos de volta lá E vai ficar assim Tá Eu vou passar essa etapa Para vocês também Aí pessoal Aqui tá Já coloquei aqui Aquela água Que tava com sal de cura Já diluí o sal aqui E já coloquei Mais um litro de água Não diluir o sal todo Porque eu acho Que não vai dar Cinco litros d'água Eu achei que ia dar Mas não vai dar não Vai dar menos Vou colocar os patos Né Aí é isso Aqui eu vou colocar Todas essas Junto Tudo 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 que eu coloquei Se for fazer Cura seca Aí tem que pegar Tudo isso Misturar O peso é outro Sal de cura A quantidade é outra Para fazer cura seca Se for fazer cura líquida É isso aqui A gente tem que dissolver Todos os ingredientes Na água Né E deixar na água Eu prefiro Para a ave Todas as vezes Que eu fiz ave Eu sempre procurei Fazer a cura líquida Eu acho que Funciona melhor Eu acho A cura seca Não funciona Para a ave Fica muito Principalmente pato Que é um bicho Que novo assim Nem gordura tem Praticamente Então É muito ressecado Aí fiz aqui Diluí Bonitinho Né Vou Higienizar bem os patos Lavar bem lavadinho Para poder Enxaguar O suco Ponho eles de volta Aqui E aí eu explico O restante Para vocês Aí é isso Está lavadinho Enxaguado Né Para deixar bem limpinho Aí eu vou Colocar aqui Na água Igual estava Né Os dois Um em cima Do outro Essa vasilha Aqui parece que Foi feita para isso Eu uso muito Elas para fazer Massa de linguiça E cabe certinho Certinho 15 kg de linguiça Aí eu ponho aqui Os dois Um em cima Do outro Certo Vou colocar Mais água Vou colocar O peso Em cima Né Para poder Ficar mergulhado Na cura Tá E o que é importante Aqui Nessa hora Aqui Aqui tem que ir Para a geladeira Tá gente Porque aqui Pode ficar Aqui vai De cada um Eu Tem uns negócio Na internet Que o pessoal Exagera muito Com contas muito exatas Não é bem assim Que funcionam as coisas Né Esse é um pato caipira Criado de quintal Não é aquelas Carne mole Né Então Aqui a gente tem Que ter um pouco Mais de cuidado O que que acontece Aqui Eu posso deixar De 48 horas Em diante Já está bom Para defumar Né Mas tem gente Que cura pato Né O peito de pato Que eu faço Eu deixo curar Sete dias A cura líquida Só que é na geladeira Né E aí O que que acontece A gente abre Todo dia Por exemplo Hoje Eu coloquei esse Por cima O outro por baixo E com a carne Virada para cima Amanhã Eu vou abrir Isso Vou colocar O que está por baixo Por cima desse Na posição invertida Para poder E todo dia Tem que abrir Né Tem que cuidar Entendeu Aqui não tem perigo De estragar Porque tem o sal De cura Tem o sal A água Está temperada Pode pôr vinho Pode Quem gosta Quem quer pôr um vinho Pode pôr Vinho branco Tá gente Pelo amor de Deus Vinho tinto não Pode pôr Cachaça Pode Pode pôr É o uísque Eu nunca coloquei Conhaque Não põe Se você pôr Conhaque Ninguém come Eu tentei Uma vez Experiência É horroroso Deus livre É muito ruim É muito ruim Estraga tudo Tá Aí é isso aqui Vai ficar aqui Eu vou ver O dia que eu vou Defumar Que eu não tenho Certeza ainda Mas eu vou esperar Passar pelo menos Umas 72 horas Talvez Pra ficar bem caprichadinho De cor E de aroma Que eu gosto Isso aqui Quando a gente abre No dia seguinte Que o anis Já diluiu Que o sabor dele Já começou a soltar Que o cardamomo Já começou a soltar Nossa Quando a gente abre Isso o cheiro É maravilhoso E é assim que a gente faz Tá Eu vou colocar mais água Aqui não tem nem O que fazer Pra mostrar pra vocês Porque já é É fácil de entender É só completar água O suficiente Pra quando eu apertar ele Ele ficar Todo mergulhado Aqui não tá Tá vendo Eu preciso completar Dá falta essa bordinha Tem que encher até a borda E tem que ter um peso Em cima Né Eu vou pegar Outra vasilha dessa Vou encher de água Vou encaixar aqui Ela vai dar exatamente O peso certo Entendeu E eu vou manter eles assim Dentro da geladeira Tiro uma gradinha Da geladeira Pra ficar o espaço Que cabe as duas vasilhas Com segurança Põe lá dentro Vai ficar lá Amanhã eu vou abrir Vou ver como é que tá Né Vou virar E aí Vou fazer o mesmo processo Tampar e guardar Depois Todos os dias Tem que fazer isso Se puder fazer duas vezes Por dia Melhor ainda Porque daí Fica mais Né Eficaz Entendeu E dá o resultado De fora que vocês verem Pronto Vocês vão ver Que coisa linda Que fica E super gostoso É trabalhoso Requer paciência Alimento defumado Não é uma coisa Que a gente pode fazer Assim de qualquer jeito Se for pra fazer Defumado de verdade Né E curado É trabalhoso Mas eu vou dizer uma coisa Pra vocês Isso aqui Se fosse pra fazer Pra vender Custa muito caro E vou falar pra vocês O sabor disso É Tem nem como explicar Gente Eu fiz um peito de pato Aqui que eu vou falar Pra vocês Eu tinha até dó De comer Tão gostoso Que tava Pô Vai acabar Né Então é Maravilhoso Vale muito Aqui pode pôr Folha de louro Se quiser Tempero Eu não gosto De dar receita De tempero Porque eu sou O tipo de dona de casa Que não uso receita Eu gosto Fazer o meu tempero Do meu jeito E no humor Que eu tô naquele dia Não vai ser mais apimentado Até porque também Se você comer todo dia A mesma coisa Que o mesmo sabor Não tem graça nenhuma Né A vida não é pra isso A gente tem tanta variedade De tempero É justamente pra isso A gente vai comer galinha Todo dia a mesma coisa Não Né Uma vez a gente vai comer Com cardamomo Outra vez a gente vai comer Com açafrão Outra vez a gente vai comer Com colorau Outra vez a gente vai comer frito A natureza é muito generosa A gente tem opções Pra variar sempre Pra ter sabores Variados E aromas variados Sempre Então tempero é de cada um Tem gente Eu por exemplo Sou uma pessoa que amo coentro Mas eu sei que tem gente Que detesta Anis estrelado Tem gente que não consegue entender Por que a gente põe anis estrelado Em comida salgada As pessoas acham que anis estrelado É só pra fazer chá E pra põe doce Já eu já gosto dele Na comida salgada Né Então isso varia muito Cardamomo também Né Isso varia muito De pessoa pra pessoa Por isso que tempero Eu acho que é livre A pessoa só tem que prestar atenção Com a quantidade Pra não perder o ponto Não exagerar E ficar uma coisa É a mesma coisa sal A quem gosta de alimento salgado E a quem gosta de alimento Insolso É pessoal É gosto de cada um A gente tem que fazer a comida Pra gente ser feliz Não é pra seguir receita É pra ser feliz E pra ser feliz A gente tem que agradar Nosso paladar Então é isso Tá bom Aí depois eu vou mostrando Pra vocês aí Esse aqui eu tenho que parar Por aqui O vídeo vai sendo emendado Né Pra poder conseguir mostrar Tudo que precisa mostrar Porque leva dias Tá Abraço pra vocês Depois volto Muito bem pessoal Passou os dias 70 Deu 83 horas 84 horas Na verdade Passou Aqui eu coloquei o pato É Coloquei essa vasilha com água Por cima Mostrei pra vocês Prensei Coloquei na geladeira Pra poder curar Nesse período Eu fiquei virando Mas não ia precisar Também toda vez Que eu virar o pato Filmar pra vocês Porque eu expliquei direitinho O cheiro aqui Gente É a coisa mais gostosa Do mundo É pena que não dá Pra transmitir o cheiro Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Prontinho Né Nega curado A cor já muda um pouco Mais pra rosada Né Por causa do sal de cura Aí ó Semente Essa sementinha de carna Môme Vai tudo pro defumador Né Vou passar elas na peneira Vai tudo pra lá Olha que lindo que fica A carne Aqui vai pra Defumador agora Né Vou pôr os ganchos E vou pendurar lá No defumador Já acendi o defumador Né Número de horas Depende Né Eu controlo Eu costumo controlar A temperatura Eu tenho um termômetro Que controla a temperatura Da carne Pra não assar Porque eu não quero assar o pato Eu quero defumar Mas não quero assar Né Olha que lindo Vermelhinho da água É a páprica Já não tinha mais sangue Mas a páprica Pigmenta a água Né Aí ó Aí é só escorrer Cheiro maravilhoso Nossa Que dele O cheiro já dá vontade De pegar o pato e comer Né Aí aqui eu vou tirar Umas coisinhas Né As sementinhas do cardamom Mas não precisa tirar Também Aí eu vou pôr pra defumar Depois o gancho Um gancho de cada lado Esses ganchos de açougueiro Não tenho só esse Tem uns que meu marido Fez também Do jeito dele Mas fez né Que é o que importa Aí a gente pega o gancho Põe aqui E pendura lá Né Pra poder Defumar Isso fica Bastante tempo Geralmente pato Esse aqui é pato novo Primeira vez que eu faço pato Tão novo Hoje eu gosto de fazer pato mais velho Mas pato Seis horas Sete horas Eu já deixei pato De um dia pro outro No defumador Né Mas tem que controlar Eu controlo muita temperatura Pra não assar Porque senão fica ressecado Aí não tem graça nenhuma Né Esse cuidado A gente tem que ter Eu vou pôr os ganchos Aí eu mostro pra vocês lá Como é que é No defumador Aí pessoal É isso Acesa aqui Vocês vão ficar pendurados aqui Já tá com fumaça E dá ali horas Eu vou usar A pola do pé de urucum Né Os toquinhos do urucum Lá no final Quando já estiver bem bom mesmo Eu pego e coloco Umas folhas de canela Verde Aí eu gosto A canela eu gosto por verde Porque dá um cheiro muito bom No finalzinho da defumação Por enquanto Tá um brasilinho Que eu acendi agora Né Tem um foguinho Daqui a pouco Fica só a brasa E os toquinhos A hora que fechar a porta Né E aí De vez em quando Eu venho aqui olhar Checar o termômetro Pra ver quanto é que tá a temperatura Né É isso E vai embora Aqui Eu resolvi fazer Com essas lajotas Porque Aí ó A lajota conduz Ela vai concentrar calor aqui Pra poder se dissipar Depois E E ela conduz a fumaça Pra poder se esparramar lá no alto Se eu deixasse aberto A fumaça se esparramaria só de um lado Não preencheria do fumador todo Aqui eu encho de linguiça tudo E preencho tudo E vão ficar aí Depois eu mostro pra vocês O resultado Do serviço Isso vai longe Mas vale a pena É trabalhoso Mas vale a pena Porque é uma delícia Pato defumado é É bom demais Apesar que aqui em casa A gente come tudo Que é defumado A gente gosta muito Né Porco Linguiça Bacon Tudo a gente gosta E vai assim ó Não pode ter fogo Fogão não pode né É só pra produzir fumaça mesmo Produz fumaça bem pra caramba E dá pra controlar O termômetro fica aqui ó Escondidinho no buraquinho aqui ó Aí eu vou controlando a temperatura aí Tá Depois eu mostro Pra vocês no meio do caminho E no final Do que que dá Olá pessoal Ó Já chegou ao fim A defumação do pato Aí eu vou pegar aqui E mostrar pra vocês ó Ficou pronto Né É isso aqui Tem segredo Agora aqui Comer do jeito que quiser Ó como é que tá Eu vou deixar ficar aqui Até amanhã Só pra poder estabilizar bem Os arominhas Dentro do deformador Fechadinho Não tem problema nenhum Fica assim ó Douradinho Bonito Né E aqui Come como quiser Né Quer cozinhar Cozinha Né Quer só picar Desfiar Pra fazer um recheio Da torta do pato Pode Que faz como quiser A receita Aí é o gosto de cada um Eu gosto de pegar Do jeito que tá aqui Eu vou comer Seguir com mangarito Picar ele em pedacinho Dá uma fermentada E comer com mangarito Que eu gosto Né É muito gostoso Pra guardar Eu guardo na geladeira Né Eu adoraria Ter aquela coragem Que as pessoas tem De deixar pendurado Em cima do fogão A lenha Mas eu não tenho Pra mim Eu gosto de segurança Eu vou guardar na geladeira Mas é isso aqui Acabou O bichinho tá defumadinho Bonito Já tá bom Bem bonito mesmo Ficou Carne bem bonita Agora é só Que o prazer De degustar Eu vou embalar A vaca Guardar na geladeira Um E vou picar o outro Pra comer Aí vou fazer de almoço No domingo E é isso É assim que fica O resultado é esse Eu espero que dê Pra entender Se fica alguma dúvida É só perguntar Tá Até Um abraço Pra todo mundo Um abraço Um abraço